A quase totalidade das pessoas se conhece muito mal, muito pouco, quer dizer, vive como se estivesse tateando no escuro, e evidentemente se apega a imagens, a fantasias que dão naquele momento uma impressão de segurança, de conhecimento e de domínio da situação. E com a experiência da vida você acaba vendo que tudo isso é uma ilusão, nós nos conhecemos muitíssimo, pouco, eu até recomendo para as pessoas o livro do David McCrann, You are not so smart, você não é tão esperto. Onde ele vai ali mostrando, com elementos da psicologia contemporânea, que o quanto da nossa memória é falsificada, o quanto que a autoimagem é inventada e assim por dentro. E um dos elementos, um dos capítulos, trata de uma coisa que se chama a síndrome ou o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois psicólogos que observaram a seguinte coisa, quanto mais incapaz o sujeito é, menos capaz ele é de avaliar a sua incapacidade. E portanto, com grande facilidade, ele começa a se considerar superior a pessoas que ele nem tem mais ou menos a condição de compreender. Então é o seguinte, quanto mais burro, mais deprecia os outros. Isso é normal no mundo inteiro. É claro que isso pode ser compensado ou reforçado por fatores sociológicos. No Brasil é extremamente reforçado. Você vê essa pleia de incompetentes, analfabetos, analfabetos funcionais que nós temos aí nos altos postos e na mídia e no ensino universitário, é um fenômeno que nunca existiu no mundo. Então essa crise, evidentemente, não afeta só a alta cultura, não afeta só a alta cultura, mas afeta profundamente a vida pessoal. Quer dizer, não é só uma crise da inteligência superior. Não, é uma crise do entendimento da vida no dia a dia. As pessoas não entendem o que está acontecendo, não entendem suas próprias vidas e, portanto, não chegam a um nível mínimo de maturidade para poder tomar decisões, entender o que se passa. O resultado é um estado permanente de exasperação emocional, onde todo mundo se sente vítima, todo mundo está ofendido o tempo todo e todo mundo fica buscando compensações e a vida com isso vai piorando, 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 cada vez mais. O pior é que essa imaturidade, essa exasperação emocional, hoje é muito explorada politicamente. Quer dizer, são correntes políticas que estão interessadas em fazer as pessoas se sentirem cada vez mais oprimidas, cada vez mais injustiçadas, para dizer, não, eu vou proteger vocês, eu vou defendê-los dos malvados, etc, etc. E, com isso, estão criando um inferno, estão transformando o ódio de todos contra todos. Só que, para perceber isso e perceber qual é a raiz desse mal, a gente já precisa ter alguma maturidade, alguma experiência da vida. Agora, o que eu chamo de experiência da vida não é só experiência exterior, porque pode acontecer muita coisa na vida do neguinho e ele não conseguir introjetar aquilo, não conseguir processar aquilo e tirar algum resultado, tirar algum conhecimento disso. Quer dizer, a pessoa, ela cresce, mas não amadurece. Quer dizer, a gente está cheio de crianças aí, de 60, 70, 80 anos, moleques, né? Então, nesse panorama, você falar de amor é até um negócio utópico, porque, para a grande parte dessas pessoas, o amor é apenas uma coisa, é um ideal, uma coisa idealística que elas nunca vão alcançar, porque elas não vão poder saber o que é isso, não vão poder vivenciar isso. Está certo? Então, em geral, vão reduzir o amor àquela paixão momentânea. Por exemplo, no Brasil, as pessoas brigam muito. Anos atrás, eu conheci um americano aqui, um homem cultíssimo, que viveu algum tempo no Brasil, e ele dizia assim, esse é um povo muito nervoso. E ele tinha razão. Quer dizer, o brasileiro fica bravo por pouca coisa, ele se sente ofendido por pouca coisa. Está certo? É claro que é um país de pessoas frustradas, né? Eu, quando era moleque, eu vivia num bairro ali, perto do Cambuci, e eu comecei, e logo não só eu, eu e meu irmão começamos a observar que só tinha pessoas fracassadas em volta. Não tinha uma pessoa que tivesse dado certo. Aquilo era um bando de coitadinhos, de incompetentes, de fracassados. E a gente olhava um para o outro e falava, pô, nós estamos ferrados aí, porque os adultos estão tudo assim. E a gente tinha muita dó das pessoas. Todas as pessoas assim, os coitadinhos. Em uma sociedade de coitadinhos, o amor é uma raridade. Em geral, o que você tem são fantasias, são emoções, são desejos, que simulam para a pessoa, simbolizam o amor. E, de fato, alguma coisa do amor tem. São aspectos simbólicos, sinais do amor. Mas não são amor, efetivamente. José Roldão, tenho duas perguntas sobre literatura e outra à parte. Desde os meus 13 anos, estou ligado a duas artes, música e literatura. Quanto à música, estou, digamos, bem resolvido e em plena forma dentro daquilo que me propus. Quanto à literatura, desde essa época, leio muito, ininterruptamente, e escrevo outros tantos, sem, no entanto, ter ainda nenhum material publicado por editoras. Graças a Deus. Você não sabe como eu fico orgulhoso e satisfeito de não ter publicado nada antes dos 45 anos de idade, de ter poupado à humanidade os meus escritos juvenis. Eu sou um benemérito. Cada vez que eu penso, mas eu sou bom mesmo. Olha, eu poupei as pessoas esse sofrimento horroroso. Na verdade, até hoje não tive vontade de publicar nada, pois acho que ainda preciso encontrar a minha voz de fato. Isto é realmente importante, gente. Se vocês soubessem como eu me sinto mal quando eu leio os meus escritos de juventude, eu leio e falo, mas quem é esse cara? Quer dizer, que palhaço que eu era. Quer dizer, era imitação inconsciente. Porque a imitação consciente é um exercício. Mas você precisa imitar muito, até você chega uma hora que você encontra e fala, eu quero falar desse jeito aqui, porque aí, falando assim, eu sinto que eu sou eu. e que estou sendo sincero. Quer dizer, a busca da sinceridade é a coisa essencial. Falta-me algo ainda, algo que eu acredito estar a caminho através do seminário. Entendo ao menos até esse momento que a minha vocação estaria ligada diretamente à literatura, romance, conto e poesia. Por isso fiquei especialmente interessado no que foi dito pelo senhor durante as aulas sobre o imaginário, sobre a experiência que transcende ao texto e suscita o drama interior no leitor. Essa experiência, essa é a minha vida. Vai estar ligada, vamos dizer, ao instinto da verdade. Quer dizer, à busca de uma verdade sobre a sua própria história. Sem isso, meu filho, não tem obra de ficção que vale a pena. Tendo isso em vista, gostaria de obter ajuda a respeito de alguma bibliografia básica sobre estes aspectos. Epa, agora você me pegou, eu não vou poder te dar isto imediatamente. Se eu tivesse lido a pergunta antes, eu teria pensado em alguma coisa. Mas eu creio que eu já recomendei o curso do Arthur Joseph, como você encontrar a sua própria voz. Note bem que eu tenho uma gravação do curso, eu na verdade não fiz o curso, eu ouvi uma vez, mas eu já estou fazendo todas essas coisas. faz tempo. Eu vou ver uma lista disso aqui. Agora, um autor que eu recomendo para você muito é o Leavis. F. R. Leavis. Frank Raymond Leavis. Esse é um grande professor de literatura, grande, grande, grande. E, sobretudo, o que distingue o Leavis de todo mundo é que ele não era um teórico. ele visava a ensinar as pessoas o exercício da crítica prática. Crítica prática é você saber distinguir uma obra boa de uma melhor e de uma pior. Não necessariamente para escrever crítica literatura, mas desenvolver a sensibilidade e percepção do leitor para essas coisas. ele consegue isso como ninguém. Então, o Leavis e, sobretudo, o livro The Living Principle, o princípio vivente. Eu gostaria de publicar esse livro no Brasil, mas o Leavis é tão difícil de traduzir, o inglês dele é tão fino e tão característicamente em inglês local é difícil de traduzir. Dois, qual seria a finalidade ou meta principal de um escritor ao término desse curso? Bom, a função de toda a literatura de ficção é aquilo que disse Aristóteles, quer dizer, é a exploração do possível de modo que isso esclareça a experiência real de algum modo, através de analogias. Aristóteles diz que era isso e até hoje não conseguia descobrir outra coisa. você veja que o poder da analogia é tão grande que mesmo quando você está escrevendo baseado numa falsidade, como é o caso do quanteiro do Kafka, a falsidade foi o fato que desencadeou a inspiração, mas a inspiração em si era extremamente verdadeira. Se você pegar a ideia de uma mecânica processual que começa a funcionar como uma máquina autônoma em relação à intenção humana que a criou, é exatamente como funciona o processo do Kafka. Isso não estava na realidade onde o Kafka viu, mas aquilo existia efetivamente. Eu já estou tentando obter uma autorização da imigração para poder transitar pelo mundo, mas por enquanto não obtive. Inscreva-se